Fala galera, beleza? Cês tão bom? Eu tô bom. Cumprimento os senhores com a Santa Pai de Deus que o nosso Jesus Cristo abençoe grandiosamente. Ó, tá aqui o Coiada, o Leitão Eletricista, todo mundo de boa. Galera, seguinte, antes de eu falar do soldado invernal, quero agradecer o Leitão que trouxe pra me chupar, ó. Eee, Leitão que é bom. Pessoal, seguinte, vamos lá. Por que que a soldado invernal ainda tá desmontada ainda? Vou explicar pra vocês. A princípio, o serviço funciona assim. A gente é contratado por um serviço, pra execução de um serviço. A gente vai e executa o serviço. Aí o cliente gostou do que a gente fez? Contratou a gente pra fazer um novo serviço. No caso aqui, é um novo serviço. Não tem nada a ver com a parte do motor. A parte do motor ficou top de linha. Então, o que que acontece? Ó, trocamos todas as buchas. Lá, ó, igual cês tão vendo. Ó, tudo novinha da suspensão. Substituímos a mola, tá? Essa mola aqui é a mola da D20. Por quê? Ela tava com a frente muito molenga por causa do peso. Então, a mola da D20 resiste mais o peso. Então, deu certo, vamos fazer o teste, tá? Vamos tá revisando o cubo dianteiro e substituindo as pastilhas. Então, o que que acontece? É um outro serviço, tá? O que que, o que que, o que mais que eu tô fazendo? Vou fazer o seguinte. Ó, cês tão vendo aqui, ó. Isso aqui é um pedal, né? Um pedal. Então, vou remover aquele pedal antigo. Já removi já. Tá ali. E vou tá instalando esse outro aqui. E pra mim poder instalar esse outro, eu ia ter que usar o suporte, né? Eu ia ter que fazer uma nova furação pro suporte. Que é esse aqui, ó. Que é esse suporte aqui. Aí, o que que acontece? Deixa eu fechar aqui. Fazer uma nova instalação pro suporte. Aqui, no caso, essa chapa aqui tava assim, ó. É, tava assim, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui. Aqui passava a coluna, ó. Aqui passava a coluna. E essa chapa tava assim. Uma por dentro, uma por cima da outra. Certo? Aí, pra eu poder pôr a chapa aqui dentro. Que essa aqui era a parte de dentro do carro. Aí, eu ia ter que... Ai, ai. Fazer uma furação legal aqui. Só que... Não teria como eu fazer mais essa furação. Porque já tinha bastante furo. Parafuso soldado. Então, o que que acontece? Falei pro cliente, ó. Felizmente, não tem como eu instalar isso aqui lá. Aí, ele falou assim. Mas, o que que dá pra fazer? Então, outra coisa que nós estamos fazendo. Substituir... Em vez de ter um monte de furo, eu fiz só um só. Ó. Só um furo só. Então, estamos substituindo essa parede aqui. Corta-fogo. Tá? E o que que acontece? O que que eu tive que fazer com isso? Por que que eu tô substituindo a parede de corta-fogo? Eu vou explicar pra vocês. Por conta desse monte de furo. Porque o cliente não gostou dos pedais. Eu vou pegar os pedais ali. Olha aqui, ó. Os pedais que tava nela, era esse aqui. Esse conjunto de pedais. Embreagem e freio. O que que acontece? Aqui, ó. Eu fiz um corte aqui. E abaixei ele um pouco. Pra ele poder ir lá fazer vistoria. Porque os pedais já eram alto de natureza. Então, o que que acontece? E o cliente é... Três metros de altura. É grande o bicho. Então, não... As pernas não estavam alcançando. Então, por isso que a gente tá substituindo os pedais. As pernas estavam alcançando. Só que o joelho batia na terra. É, tava sobrando o joelho. Aí... Tava assim, ó. Então... Aí não ia compensar. Veja bem. Ó... Pra embuchar isso aqui... E arrumar isso aqui, ia ficar nos 500 reais. Fui ali no desmanche, achei que é conjunto de pedal. Vai ficar... Ficou em 200. Então, o conjunto de pedal... Desmanche não. Desmanche não. Shopping de gearhead. O que que é gearhead? É, apaixonado por carro. Ah, shopping de gearhead. É. Fui nesse... Shopping de gearhead. Shopping de gearhead. Bom, eu fui nesse lugar aí... E comprei por 200 reais. Então, o que que acontece? 200 reais mais 160 reais que ficou... A chapa dali que vão me entregar amanhã... Vai dar 360. E ficava 500 pra embuchar. E ainda ia continuar... Um monte de furo. Então, ali vai ter só a quantidade... Essencial... Pra funcionar. Os furos da coluna... Os quatro furos... O furo do... Do hidrováculo... O furo do cabo acelerador... E só... Somente o que é necessário. Não vai ter... Muitos furos. Certo? E... Por que que eu comprei essas buchas vermelhas? Eu não, né? O cliente comprou essas buchas vermelhas. Eu vou explicar pra vocês. Essas buchas aqui... Fala o material aí, qual é? Poliuretano. Polietileno. Essa é poliuretano. Polietileno. É a mesma coisa. É tudo poli. Tá bom. Como é que é o nome do trem? Polietileno. Então, é isso aí. É esse material aí que eu... Eu não dou conta de falar essas palavras difíceis, não. Polietileno. Ó, falei. Polietileno. Então, é um material mais resistente. É uma bucha de alta performance. Eu comprei desse cara aqui, ó. A Jota Buchas Especiais. Esse cara foi da hora. Eu liguei pra ele hoje pra trocar uma ideia. E perguntar umas dúvidas. Então, foi da hora. E ele vende vários tipos de buchas, ó. As buchas do Tuibim. Bucha de bandeja. Todos esses tipos de buchas ele vende, ó. Bucha de estabilizador. Então, o que que acontece? Comprei as buchas desse cara. Recomendo. Porque chegou na data. Tudo conforme combinado. Não tô ganhando nenhum real, não. O negócio é porque... Eu comprei, foi do cara. E o cara foi bom. Então, o que é bom? Tem que falar a verdade. É bom e pronto. Não precisa... Não precisa de pagar pra falar que o trem é bom. Porque o trem é bom mesmo. Não é verdade? De graça pra falar que é bom. É, ué. Então, o que acontece? Então, eu tô substituindo. Até os amortecedores que vieram novos. Eu pus a buchinha de polietileno. Entendeu? Então, eu tô substituindo justamente pra isso. Aí, eu vou colocar essas duas buchas aqui do estabilizador. E tenho certeza que vai ficar top de linha. Um detalhe muito importante. É... Vai ter uma coisa surpresa nesse freio. Eu não vou falar ainda. Vou deixar vocês curiosos. Curioso, porque na hora que eu for fritar esses pneus de verdade, porque foi só um teste. Dia 20 nós vamos lá na Ceramic Power. Nós vamos gravar uns vídeos top lá. Na hora que nós vamos fritar esse... Esse diferencial de verdade. Vocês vão ver o porquê do freio especial. Um grande abraço, se inscreve no canal, curte, compartilha. E... Soldado Invernal ainda continua... Né? O Soldado Invernal ainda continua desmontado. Beleza? E agora ele tá empoeirado. Porque aqui na oficina tá mexendo numa obra, tá numa poeira doida. E agora ele tá mexendo.